Olha, infelizmente a gente traz uma notícia muito triste. Morreu Valesca Oliveira, ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica pela seleção brasileira. Uma notícia que pegou a todos de surpresa. A atleta teve uma trajetória brilhante no esporte e coleciona títulos importantes. Valesca se aposentou no ano passado, encerrando a carreira na equipe do Praia Clube. Bom, Dani Brand, Valesca estava aqui em São Paulo? Estava sim, Felipe. Inclusive, a morte foi confirmada até pela própria polícia. Ela morreu no apartamento em que morava aqui em São Paulo, junto com o marido. Como vocês disseram, uma trajetória implacável. Inclusive, ela fez parte do time da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Foi campeã, inclusive, junto com todas as outras companheiras. Ela fez 43 anos de idade apenas. Tinha lançado um livro, uma autobiografia, recentemente. Inclusive, na noite de ontem, ela chegou a participar de um podcast. Ou, pelo menos, já tinha gravado. Estava fazendo ali a divulgação. Chegou a fazer, inclusive, a publicação nas suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. E, claro, que a gente lamenta bastante essa morte. Agora, a informação que chega para a gente é que a Central, na verdade, a Confederação Brasileira de Vôleibol recebeu a notícia com muita tristeza do falecimento da Valesca na noite desta quinta-feira. E emitiu uma nota de pesar. Ela era bastante ativa nas redes sociais. Não estava mais atuando como jogadora, mas sempre estava nas redes sociais postando mensagens e participando de entrevistas, podcasts. E, claro, fomentando o esporte, principalmente, encorajando outras mulheres a seguir e a persistirem os seus sonhos. Então, chega essa triste notícia da morte dela precoce aos 43 anos de idade. A gente está acompanhando aqui. Claro que qualquer novidade, a gente atualiza aqui o nosso telespectador. A Jaqueline, que foi colega de seleção bicampeã olímpica junto com ela, postou até uma mensagem emocionada que disse A morte é uma certeza, mas continua nos surpreendendo quando chega sem aviso. Foi um prazer enorme te conhecer e jogar ao teu lado, Val. Sua presença nessa nossa trajetória olímpica foi essencial para o nosso primeiro ouro olímpico. Você sempre foi um exemplo de garra, força, liderança e disciplina. Vai deixar saudades e o seu legado será eterno. Que Deus te receba em seus braços. Mensagem da Jaqueline, com quem teve o prazer de ganhar dois ouros olímpicos com a Valesca. A gente ainda também não recebeu informações sobre o velório, se vai ser aberto ao público ou não. Então, por isso, mais uma vez, assim que tivermos mais informações, a gente volta a atualizar aqui quem está acompanhando o primeiro impacto e também ficou tão triste com essa morte tão precoce.